Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Mais Felicidade. Que legal que você está aqui. Vai ali embaixo, se inscreve para você não esquecer e você ficar recebendo as mensagens gostosas que eu estou preparando para você. E hoje a temática vai ser conflito nas relações. Conflito nas relações. Oh meu Deus, todos nós em algum momento temos conflito nas relações. E hoje eu gostei de pontuar especialmente conflitos pequenos do dia a dia, especialmente em relação às pessoas que nós amamos. E uma dica bem prática, porque de praticidade se faz ao mundo, quanto menos lalá-lá mental e mais ação, nós vamos gerar as mudanças que nós queremos, certo? Então muitas vezes você chega em consulta comigo e fala, ai estudadinha, eu estou super ressentida com essa pessoa, com meu marido, a minha mãe, a minha irmã, o meu chefe, a minha companheira de trabalho, a minha amiga, porque eles falaram para mim, você é uma indisciplinada, você é desorganizada, você é agressiva, você é não pontual, você, ai aquilo me feriu, e como pode que essa pessoa falou isso para mim, que absurdo, eu fico lembrando disso, eu fico olhando para essa pessoa, eu guardo esse ressentimento, daí eu também fico cobrando mentalmente, é, eu sou desorganizada, olha ele como é, olha essa pessoa também, como é um cara de pau me falar isso. Ai, que processo tão estressante, tão ansioso e tão drenador de energia, que quantidade de energia que a gente joga fora com isso. E energia é algo tão sagrado na nossa vida, tempo e energia é tudo que a gente tem para poder desfrutar do dia a dia. Então, para você evitar esse desgaste energético, essa mente condicionada, essa ansiedade, esse ressentimento, vou te oferecer agora uma dica que eu acho que você vai amar, sempre que você a põe em prática, e observe o que causa em você a prática dessa dica. E ela é a seguinte, eu gostaria que você pensasse numa situação onde você escutou essa coisa que te feriu, esse feedback que você não conseguiu digerir, e aí pensa, por um momento, se a pessoa que me disse você é indisciplinada, é desorganizada, é grosseira, é falsa, é burra, se essa pessoa não fosse o seu marido, o seu chefe, a sua companheira de trabalho, a sua melhor amiga, o seu primo, e nesse momento você substituísse essa pessoa por Dalai Lama, te falando a mesma coisa, Gandhi te falando a mesma coisa, Madre Teresa de Calcutá te falando a mesma coisa, ou até mesmo um grande mestre, Jesus te falando a mesma coisa. Eu te pergunto, se essas pessoas te falassem, se fossem as pessoas que falassem a mesma coisa pra você, você se ofenderia? Você se sentiria mal? Você se sentiria atacado? Ou você receberia esse feedback como algo, uau, nossa, gratidão por me dizer isso, gratidão por pontuar onde eu preciso melhorar, gratidão por você tomar o seu tempo pra falar isso pra mim. Então a pergunta é, o que está acontecendo, o que está lhe estressando, o que está lhe incomodando, é o que foi dito pra você? Ou quem disse pra você? Por quê? Se eu escutar as mesmas palavras de Gandhi e eu dizer, ai sim, de verdade eu tenho que ser mais pontual, ai sim, de verdade eu tenho que ser menos agressiva, eu vou estar aberta a escutar, eu estou vendo, escutando esse feedback sem o filtro de que essa pessoa precisa ser perfeita pra que eu valide o seu feedback. Como eu acho que o meu marido, o meu chefe, a minha amiga não são perfeitos, quando eles pontuam algo pra mim, eu entro no sistema de defensiva, eu entro na defensiva. Ao invés de entrar e pensar, uau, o que será que eu fiz pra essa pessoa pensar isso de mim? Porque se eu estivesse caminhando no parque, cantando para as flores e as borboletas, eles não pensariam isso de mim. Alguma coisa eu fiz, alguma atitude eu tive, pra que essa pessoa gerasse uma interpretação. E deixa eu olhar de uma maneira adulta comparar a isso, porque eu não chegaria pra dar a lã e me dizer, eu não, eu não fiz isso, capaz, isso é você, olha aqui, mas eu também fiz isso, isso, isso. Não entra em justificativa, eu abro meu coração, eu percebo que é uma mensagem que vem pra que eu cresça. Então, quando eu não tô tão vulnerável no sentido de poder receber um feedback e ter a objetividade interna de olhar pra isso com um olhar mais maduro, e se a pessoa fala que você é desorganizada nas suas contas, e você acredita que você não é organizada nas suas contas, fantástico, mas você sabe melhor que essa pessoa que está dando esse feedback, aonde sim na sua vida você é desorganizado. E se você acha, somente acha, que o feedback recebido por essa pessoa não aplica na área das suas contas, com certeza vai aplicar em outra área que você sabe que está débil. Então, pega feedback dessa área e transfere pra essa área e aproveita pra crescer também nessa área. Então, vai, fica a dica aí pra você praticar, substitua a pessoa que está dando esse comentário, esse feedback pra você, por outra pessoa que você respeita muito, e observa como você se sente muito mais aberta a escutar quando é dessa outra pessoa, e o que está incomodando não é o que a pessoa está falando, e sim quem está falando pra você. E o feedback não interessa de quem vem? Sempre vem pra você crescer. Então, observa esses dois, faz um plano de ação prático em melhorar, e isso que está sendo pontuado pra você, sem tanto velcro de quem vem. Aplica pra outras áreas da sua vida, se o seu ego não identifica que houve alguma falha onde você escutou, e sim existe em outras áreas da sua vida, e vive uma vida cada vez mais, menos ansiosa e mais feliz. Free Mind Condor Blanco, uma vida com mais felicidade, porque a mente está positiva, com foco no que te eleva. Arrô!